E é muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão 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 E parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O Popozão no chão, o Popozão no chão Parado no bailão, do bailão E o Popozão no chão, e o Popozão no chão E o Popozão no chão E é muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o porpozão e o porpozão no chão Eu parado no bailão Ela com o porpozão e o porpozão no chão Eu parado no bailão Ela com o porpozão e o porpozão no chão E o porpozão no chão E o porpozão no chão Um, um, um Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL